Hoje é segunda-feira, já não é um dia daqueles mais animados. Agora, fim de tarde de domingo, começo da noite, é aquela tristeza, bate uma ansiedade, uma angústia, um estresse por causa desse dia seguinte, o dia de hoje. Pode parecer mentira, mas são sensações que têm até nomes, sim. Neurose dominical ou síndrome de domingo. Quem vai explicar como funciona esse fenômeno é a Gisele Rodakos, que é psicóloga, professora no Ninter, bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela confiança. Me diga, então, quer dizer que é normal as pessoas terem esses sintomas aí de preocupação, vamos dizer assim, fim da tarde de domingo já? Então, essa preocupação é o que a gente chama de angústia, né, de dúvida, e isso é o que a gente chama de neurose também. Então, neurose são esses sintomas de mal-estar que a gente tem, e um deles é esse do fim do domingo, né, que faz a pessoa não entender direito o que ela está sentindo, e é bastante comum, sim. Mas por que que acontece isso? Então, a gente entende, assim, que ao longo da semana, a gente está muito exposto aos estímulos do trabalho, do estudo, das tarefas, né? Então, a gente passa a semana lidando com o que a gente tem que fazer, e pouco refletimos sobre como estamos nos sentindo. É a tal da gestão das emoções, né? Então, no domingo, no sábado, no domingo, quando a gente começa a ficar um pouco mais introspectivo, em casa, sozinho, sem os estímulos da semana, as tarefas diminuem e sobra tempo para a gente ser afetado, perceber que foi afetado por emoções. E as pessoas não têm muita facilidade em reconhecer, em dar nome para as emoções. Então, o que resta é uma angústia, um sentimento de angústia, que é aquilo de não saber direito o que eu estou sentindo. Mas isso pode ser atrelado a problemas no trabalho, por exemplo, não me sinto bem, não me sinto feliz, onde eu vou de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, e aí mexe com o domingo? Exatamente. Essa é uma das causas. Então, por exemplo, a síndrome do burnout. Um dos sintomas é um distanciamento afetivo do trabalho. Mas quando a pessoa não reconhece que está exausta, esgotada pelo trabalho, ela fecha os olhos para isso, mas a emoção afeta. Então, ela sente o distanciamento, só que ela não dá nome de distanciamento afetivo do trabalho. Ela não consegue reconhecer isso. Ela só sente como um mal-estar. Mas, se a gente for identificar, conversar com as pessoas, a gente pode, eu até sugeri para essa reportagem, que a gente fizesse uma analogia como se a nossa vida fosse uma pizza com várias fatias. O trabalho é uma dessas fatias. O nosso relacionamento familiar, social, com a nossa saúde mental, física, a interioridade, espiritualidade, cada uma dessas fatias compõem a nossa vida. A gente pode analisar individualmente como é que está a satisfação com cada uma delas. E assim, a pessoa vai conseguir identificar que há um problema com o trabalho, por exemplo. Ou no relacionamento conjugal, ou social, ou com alguma coisa da saúde que ela não está gerenciando bem, né? Então, está negligenciando o tratamento que precisa ser feito. Então, ela localiza qual é a área comprometida. E assim, ela consegue já localizar, situar de onde vem esse mal-estar. E aí, a gente consegue conversar com mais especificidade sobre o que está acontecendo e a pessoa, então, identifica qual é a emoção que está sendo afetada quando ela está naquele ambiente do trabalho, por exemplo. Mas se ela identificar essa situação, ela faz o que daí? Então, tem várias formas de tratamento, né? Então, uma é conversar com os colegas do próprio grupo, então, tem programas de saúde mental na empresa, identificar, assim, se ela se sente motivada por aquele trabalho, se a missão da empresa combina com a missão dela mesmo, né? Ela se sente bem fazendo aquilo que ela faz, ou não. Ou o trabalho é algo que só traz um recurso financeiro que é indispensável, mas ela não gosta do que faz. Então, ela vai criando coragem para enfrentar essa situação. E a gente acredita que quanto mais colocado em palavras, menos afeta o corpo. E para tratamento, né? Então, tem o tratamento psicossocial, que pode ser feito, inclusive, num ambiente corporativo, mas nas unidades de saúde já tem bastante disponibilidade disponibilidade de práticas integrativas e complementares, como auriculoterapia, massagens, né? Então, tem tratamentos também... Esqueci agora o nome. De uma outra prática integrativa. Com as equipes lá, né? São 29 práticas integrativas. Além disso, ainda tem os tratamentos psicoterapêuticos, com psicólogos, com psicanalistas e com tratamento farmacológico para quando é necessário. Gisele, continua aqui com a gente, porque daqui a pouquinho, chegando mensagem no 991276130, a gente volta a conversar desse assunto. Mas ainda ligado com a tristeza, às vezes, da segunda-feira, às tardes meio cansadas, quero saber de você. Você é do time que precisa tirar uma sonequinha no horário do almoço? Ou é daqueles que acham que essa pausa dá aquela sensação de cansaço ainda maior? Tchau, tchau.